Fala, Fiotes! Eu sou o Kalil, você está no Gamerlyogame, seja muito bem-vindo aqui no canal. E olha só, cá estamos para testar God of War Ragnarok na sua versão de PC, que está sendo lançado hoje, cara. Pois é, a PlayStation Brasil nos encaminhou uma versão, uma cópia dessa versão, no qual eu agradeço demais pelo carinho e pela confiança. E vamos lá, vamos conhecer como é que está o negócio, como é que está o jogo. Aparentemente é a versão definitiva do game, e vamos ver se é tudo isso mesmo ou não, se está valendo ou não a pena. Não recebemos para análise, foi enviado para todo mundo hoje mesmo, então vamos testar juntos e descobrir como é que está junto, beleza? Bora lá, só vamos. Eu estou rodando em 4K, está tudo setado padrão, no médio, dá para colocar no alto, depois a gente vai fazer alguns testes, mas vou deixar padrão do jeito que ele configurou aqui para o meu PC. Se vocês quiserem dar uma olhada, ver qual é a minha configuração, fiquem à vontade, dê uma olhada também na descrição, tá? Mas é isso, mano, vamos lá. Não estou usando upscaling, 4K, 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 e já de cara está bonito para um caramba. Vamos lá, mano. Olha, cara, eu estou jogando com DualSense, galera. E olha, já de cara eu posso dizer para vocês que a experiência provavelmente vai ser exatamente a do PlayStation 5 quanto a isso, tá? Só de ele pegar aqui esse graveto, passar a faca ali, você já sente no DualSense algumas informações, táteis, que ele vai passando para a gente. Isso é bem legal. Com fome? Com fome? Com fome? E agora? Para casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. Ai, que vontade de jogar esse jogo inteiro de novo, galera. Meu Deus do céu. Cara, como é bonito. Como é bonito. Ó, ele colocando o servo na carroça do Trenões. Você sente também aqui no DualSense. Cara, é a experiência do console aprimorada para o PC. E digo aprimorada porque, mano, com certeza no PC você roda isso muito melhor, né? As opções gráficas permitem isso. Geralmente eu chamo de porte definitivo e é isso. Pronto. 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 E começou. Vamos lá. Espero que o Fengir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está muito bem doente a Deus. Eu sei. Mas ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. É ela. Ouviu isso? É ela. É ela. A proteção não fica longe. Prepare-se. Volta. Cara, que louco. Está muito bom. Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. Ela não ia desistir tão fácil, né? Olhe ela lá. Vai! Volta ele! Peguei. A gente tem que fugir dela. Estou tentando. Lá em cima. O que ela está... Cuidado! As árvores, elas estão caindo. Essa foi por pouco. Estão dando a volta de novo. Eu não quero lutar com você. Estou esparando aqui. Peguei você. Segure firme. O círculo de proteção está perto. Como esse jogo é bom, né, mano? Puta, não enjoa, velho. Ah, não! Freia, não somos seus inimigos! Ah! Ah! Por favor, eu não quero fazer isso! Tchau! A Tenta! Tchau! Fru... Passamos pela proteção Nossa, a cara do Kratos Mano, muito bravo Vamos para casa Você é louco, velho Desculpa por não ter conseguido atirar Eu não queria que atirasse Vontade de jogar o jogo inteiro de novo Galera, e até esse Caminhar, né Correr dos cachorros Enfim, dá para sentir no DualSense Pessoal, você que tem PC Joga no PC Cara, tem muito jogo No Playstation chegando no PC Compra um DualSense Hoje mesmo eu vi Lojas oficiais vendendo por R$199 R$199,00 Compra, velho Porque vale muito a pena A experiência que você vai ter Jogando pelo menos esses jogos Que são da Sony Mano É outra coisa, velho Como é gostoso Tá ligado? O DualSense Eu faço Vou pegar o cerro Podem comer Podem comer Tá Vamos lá Não ouço ele Ele sempre cumprimento Poder Poder Tudo bem, garoto? Tudo bem, garoto Você está bem Eu sei Também senti saudade Cadê a comida? Puta, essa parte é triste, hein Vai, garoto Você tem que comer Come Deixa eu só ver uma Ele está tão bem aqui No que ele já setou Automaticamente Olha, tem até textura Eu vou mudar isso aqui, mano Vou deixar aqui no alto Vai, vamos ver Está tudo praticamente no médio Vamos dar uma puxadinha Para ver, né? E está muito bem no médio, né? Mantendo ali os 60 FPS Só Quer ver? É, vamos deixar no alto Vamos ver O que foi? É muito grande? Isso aí Bom garoto Atreus Está chegando a hora Você tem que se preparar Cara, mó dó essa parte, velho Pra quê? Ele está comendo Ele quer viver Ele está morrendo Você é um bom garoto Corajoso Rápido Rápido e forte Pô, mó dó, velho Mas pode descansar Tá bom? Eu vou ficar bem Você pode partir Você tem que partir Sofna 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 Cara, na moral Essa parte dá muita dó Venha Venha Vamos treinar O quê? Não Está no meio da madrugada A noite não detém Nossos inimigos Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer É treinar Não é suficiente A gente não pode só se esconder Não nos escondemos Nos preparamos para uma luta Para a qual ainda não estamos prontos Agora vá O tempo está acabando As profecias dizem que o Fimbul Winter Leva ao Ragnarok Teremos guerra Seja lá o que o Loki tem que fazer Ele tem que fazer agora O meu destino não é ficar nesse bosque Eu tenho que sair Descobrir quem eu sou Quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Eu só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso Não sabemos o que sua mãe queria Pelo jeito nem vão saber Olha Eu posso ficar um pouco com o Fimgir Antes de enterrar ele Cara, esse começo é muito tenso E eu reconheço essa cara feia de longe Você pode me falar do que aconteceu? O lobo morreu É, não muda muita coisa não E cai o FPS Então, por enquanto Deixar aqui mesmo Nada bem Ele vai enterrar o animal Ah Droga Tá certo, cara Boa noite Amém? Tchau Tá certo Tchau Amém. Mano, muito louco essa parte. Vai me acompanhar? Faye. Faye. Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, resmungão. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhos? Me diga o que pensa. É um predador. Um louco? Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Ande devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Sim, sim. Não vá. Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Sim. Eu vou ter que levantar essa. Hum, bom garoto Feio Feio O tempo está acabando, querido E há muito a se fazer Cara, cara Cara Tu louco Nossa, galera, eu jogaria esse jogo inteiro de novo agora no PC De verdade, meu Poxa vida Parece que foi ontem, cara Que eu estava jogando pela primeira vez Cadê o Atreus? Por isso eu gritei Foi enterrar o lobo e não voltou E já passei Deve estar perto Vamos ver Rastros em direção ao rio congelado Deve ter sido onde ele enterrou Ele rastejou por aqui Você estava com um sono agitado mais do que o normal Pesadelos? Eu sonho com o passado Quase toda noite Ah Os maus e velhos tempos na Grécia? Não Parece que a fé está Tentando dizer algo Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não Cara, muito legal ter os dois games agora, cara No PC, né? Pô, galera Se você ainda não jogou Né? Os games Mano, vai do primeiro Pega o 2018 primeiro Arrebenta ele Depois você vem pra esse, mano Tenho certeza Que você vai adorar, cara Os jogos são muito bons Boa Tamo bom ainda Tamo bom Manda mais Ah, o perro é esse E Toma, doidão Tá bonitinho, mano Aham, Atreus está do outro lado Se você abrir o caminho Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de Me esconder do Odin É, é sensato não chamar atenção Depois de matar três parentes dele Ele vai se vincar É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver Depois a gente Explora, tá galera? Tô tentando seguir a história Pra gente ver, tá? Cheio de previsões certeiras Não acredito em profecias Certo Ótimo Beleza Cara, tá muito bom Tá rodando lisinho Cravado a 60 Como eu tô gravando Eu tô usando o gravador Ele de alguma forma Pesa E aí eu não consigo Manter o 60 No meu micro Só Só gravando No alto No alto Quer dizer Mas no médio Pô mano O bagulho tá lindo Olha isso Tá fluido demais E não cai o FPS Certo Cadê aquele rastro Vambora Vambora Ah lá Caraca Cadê a caverna Aqui ó Nossa Tá muito bom São pontos Onde a gente tá indo A gente consegue Entrar de fim Ou pode fazer isso Né? Salvou os lobos Desses invasores? Não Não faz muito tempo Estou aqui Tá Adorava fazer isso Ai que jogo gostoso Quer saber? Eu vou jogar de novo O rastro vem por aqui E depois lá pra dentro Vamos fugir mais Fogo Acima Pra que ele ataca de longe Cuidado cara Adoro esse golpe Pô mano Cravadinho Oxi É isso Que maneirável Maravilha Tá não meu cara Tá não Bom Melhor assim Vamos sair daqui Vamos dar mais uma brincada aqui E no outra mano O rastro vai pra fora Vamos subir e achar ele de novo Vamos ver até onde ele mantém no outra Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo Seguiu em frente quando viu os invasores E o urso foi atrás dele Uma fúria impressionante Sem dúvida Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado E o Atreus foi atrás dele pra ajudar Você conhece? Tá tancando Cai ali um pouquinho 55 Tá tancando Ó 50 Bom a gente achou o urso Ele achou a gente Boa Boa Ele tá zangado Toma Toma Você cometeu um erro Cara maravilhoso Cara maravilhoso O que é que tá Não, 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 não. Tchau, tchau! Que dia essa daqui, hein? Boa! Boa! Cara, primeira vez que eu vi isso aí eu pirei, velho. Atreus! 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 O quê? Foco. Agora, coure-se. O que aconteceu? Você não se lembra. Eu enterrei o Fenrir. Servidos uma bolachinha, hein, galera? Eu não sei. Cafézinho com leite. Aqui tá um frio, mano. Tão triste. Aí fiquei com raiva. Depois com medo. E daí eu... corri? Tinha um urso. Atacando e... Eu ataquei de volta. Mas era um sonho. Suas emoções... Transformaram você. Eu... Eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez... Nada. Ah, fez sim. Mentira. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Não sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas. Sem disciplina para controlá-las. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso. Quero respostas. Que você não tem. Respostas que só sua mãe tinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser. Atreus. Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus! Ouça. Eu podia ter te matado. Até que a Breda se controlar. Nós não vamos correr riscos. Não fazer nada é um risco também. Kree, tá bravo mano. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. O famoso não. Não. Recompanha-se. Opa! Olha um troféuzinho ali. Conquista né. Ó. Tá muito bom viu galera. Ele tá tancando ali os 60, 55 FPS no ultra com tudo no talo. E eu vou dar uma fuçada ainda. Perdoem tá fazendo isso, mas é a primeira vez. Então, tipo, vamos dar uma mexida. Vai! Ó. Textura no ultra. Médio. Modelo médio. Vou colocar alto, 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 alto. O que que eu vou? Sombra. Sombra eu vou deixar no médio. Qualidade da névoa dinâmica. Mano. Médio. Névoa é uma desgraça. Ó. Vou deixar no médio. Tá ótimo. Sombra, iluminação alta, textura no ultra. É isso, mano. Vamos ver. Cravou 60, hein. Beleza. Agora não. Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa. Quem mexeu no círculo de proteção? Eu sei. Então você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom. Diz isso pra sua voz. Diga isso pra sua avó. É. Ó. Cravou 60, hein. Beleza. Vambora. Beleza. Adoro esse ataque. Toma. Eu gosto de textura, mano. Então o bagulho no talo é legal. Então, rapaz. Você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço. Não, eu não. Mas eu vi... luz. Não sei do que você tá falando. Uma ilusão do Fundo Winter, talvez. Eu já vi. Agora eu reconheço esse lugar. Que sangue é esse? É o seu, Atreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando. Imagina. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. É aquele ursinho, né? Peça aqui. É, olha lá. O ursinho. É, olha lá. É mó dó, mano. Eu não queria. Intenções não importam. Só as consequências. Então... o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Que dó, velho. da uma chance, tá? Se东美國 fica perto... Da! ? Isso. Olha, olha lá. Tá, olha lá. Ué, mano, a Blade é legal, mas, mano, na moral O Leviathan é diferenciado, mano, sério Como é gostoso, mano, bater com isso aqui, velho É muito violento É, galera, cravou 60 mesmo, ó Mesmo não estando no médio, dando uma mexida O PC é bom por causa disso, né, cara? Puta merda, mano Mesmo com o programa de gravação pesando O porte tá tão bom que eu consegui cravar 60 Em 4K Acima do médio Delícia, delícia Certamente se eu não estivesse gravando Usando o programa de gravação Cara, sem dúvida alguma Isso aqui é cravar 60 Com tudo no Ultra Sem queda Você não tá assustada Você é uma garota corajosa Boazinha e corajosa Isso mesmo Ele é bom com elas Mas não é surpresa Se eu não estiver enganado, dava pra fazer carinho também Não dava, não? Não, carinho Carinho, mano Cara, como tá bonito, velho Nossa, mano Que jogo Vambora Eu tô vendo já Galera Se vocês comentarem aí E não precisa muita gente comentar, não Porque eu tô quase já me convencido disso Eu vou rejogar o game inteiro e gravar e postar Ah não, tá muito legal Né? Agora descansem bem, caras As coisas sempre são melhores de manhã O que foi isso? Seu arco Olha o dretoso E aí é você? E aí é você? Posso entrar? Eu trouxe hidromel Você não vai gostar da minha companhia Com certeza A gente vai conversar bastante Nossa, eu nunca tinha notado ele falando as coisas pra Atreus Olha a cara Do creitão Bela casa Cara, o Thor é muito grande, velho Ele é muito grande Olha o Gilmourinho lá no fundo Essa parte é da hora Um imitando o outro Coitado do Atreus Acho que nunca recebeu visita na vida Coitado Tá assustado Podia ter dito antes de eu servir Por que você está aqui? Só tô sendo educado Você parece uma pessoa calma e racional Cara, esse Mionir é lindo demais É que o momento exige calma Que bagulho lindo É que o momento exige calma É Oh, eu sou bravo aí Campanile Friza O Friza Antes desse inverno Houve alguns mal entendidos Percalços Mas acho que nós já sabemos melhor Com quem lidamos Agora, o que você fez com os garotos dele Foi autodefesa Nós, os Aizir Vivemos pra morrer E sinceramente Eles eram inúteis Já o Baldo Ele tinha valor Era meu melhor rastreador Resolvia tudo Sim, ele tinha enlouquecido Mas era útil E agora se foi Por sua causa Entende? Cara Ficou muito bom O Campanile No Odin Casou demais O que eu quero O que o Deus Da guerra Aposentado Acha da paz Que tal a gente Não matar uns aos outros Que tal você ficar em casa Relaxe É só Não procurar Briga comigo E eu não procuro Com você Claro Isso significa Que aquele ali Tem que parar De procurar o Tyr A gente sabe O que você anda fazendo Pode parar As ideias do Tyr Morreram Ele morreu Entendeu? E aí Ficamos quites Vão melhorar A proposta Pode ficar Com o prisioneiro Que roubou De mim Isso mesmo Eu sei que está aqui Em algum lugar Seu velho Malandro Por que deveríamos acreditar? As suas promessas Já valeram algo Olha ele aí Meu velho parceiro De crime Ele está mais magro Ele mexe até mesmo Quando Diz a verdade Que tipo de sabedoria Essa A cabeça mais inteligente Do mundo Não consegue Entender Não vê que queremos A mesma coisa Tá bom Você vai gostar Dessa proposta Eu resolvo Sua dívida Com a minha ex Tiro A freia Do seu pé Seu Filho Fica Seguro Cara É só benefício É o que você quer Não é? Claro Vai Cleitão O que me diz? Não O bicho é cabreiro Seja rápido Até que enfim Eu esperei Isso Você não é A gente tem uma tradição O pagamento de sangue Você me deve o seu sangue Pelo que tirou da minha família Você vai ver Maravilhoso Nossa mano Tá muito bom isso aqui Galera Meu Deus do céu Galera Como é que você Foi um deus da guerra Eu não queria lutar Com seu irmão Haha Não importa Cara Tá muito bom Não se segure É um insulto É isso Agora sim Maravilhoso Maravilhoso Cara Tá rodando lisinho Galera Que delícia Poucas 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 Quedas Tá muito bom Toma A música Mas Maravilhoso Luiz Desculpa pela estátua, Tio. Seu pau no cu Bom demais, mano Se você não tá lutando sujo Você não tá lutando, né? Venha Dá nele, cretão Toma Pois parte Os meus filhos morreram Por causa de sorte Me meteu Você acha que pode vir aqui Virar papai E ter uma segunda chance? Não é assim que funciona Você é um destruidor Como eu Você tá maluco Bom demais Nossa, bom demais, mano Não Eu digo quando acaba A trollada do século, né? Eu não vou embora Jurava que tinha perdido Botador de deuses Levanta Eu queria ver Suas lâminas Mas elas não veem Quando você chama É momento de sujar as mãos Cara, o Noia Ficou muito bom Como Thor, mano Sério, mano Tem que ser melhor que isso Seus filhos atacaram Primeiro Ótimo Tome Tome Nossa, essa cena Você deixa ele por último Mesmo morto O que você disse? O Moody veio até nós Porque tinha medo de você Ele morreu pela sua mão Olha o exemplo de Paiva Isso parece familiar O que? Não importa Eu tô cagando pra solfileu de paz Eu quero ver o Deus da guerra Esse é o Deus que matou um panteão Porque ficou magoado Hahaha Meus filhos não perderam pra isso Me mostra quem você é Bola aqui, rapaz Esse é o Deus estrangeiro Que venceu Paldos Esse é o homem Que derrotou o Sigrun A Rainha Valkyria Foi eu mesmo Deixe o Deus da guerra sair Quero ver Desperto Mas isso não basta Vocês começaram isso Mas eu vou terminar Boa Onde está o tesão pela luta? Já entendi Por que os meus filhos Perderam pra você Mesmo nessa Sua forma fraca Mas eu Não sou como eles Quanto ao seu filho O pai de todos Tem planos pra ele Cara Que socão maravilhoso Que socão maravilhoso Ah, se ferrar, mano Esse jogo é bom demais Tá louco Olha ele aí Nossa, bom demais Sua dívida de sangue Tá paga Até mais Muito bom Muito bom Dívida de sangue Isso aí, troféuzinho Vai chegando Vamos platinar aqui também É bom ver que você está fazendo Novos amigos O Mionir não é uma belezinha Você sabe que foi a gente Que fez esse matelo, né? Você já mencionou Eu sei Só não sabia se você estava escutando Pelo menos foi bom ver o machado segurava É meu objetivo afinal Pronto Você vai pra casa Aê, só mais uma coisa Grandão Se os Aesir apareceram na sua porta Então o círculo de proteção já era Depois de mandar o Odin embora Você tem onde passar 60 cravado ainda Não me refiro a cabeça falante Não vou abandonar minha casa É mesmo E o que vai impedir o cretino de todos De vigiar você Ou de mandar os corvos Bicarem a sua casa Até cair Enquanto você dorme Nada Vai atrás do garoto E eu vou falar com um conhecido nosso E pedir pra você ir ficar na casa dele Tá bom Eu vou Deu uma demorada na renderizada ali Você tá O que ele queria Pagar pelo telhado E Ele me convidou pra Asgard Ah é? Quando saíram eu não ouvi mais Eu disse que não Óbvio Bom Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele Você não ia deixar E escondeu a verdade De mim Eu queria contar Queria mesmo Mas Agora que sabe Vem ver uma coisa Não Você vai querer Acredita Traiu minha confiança Brabo hein Deixa eu consertar Deixa eu mostrar O que eu achei Além do mais A gente ainda vai ver o Odin Ou o Thor E eles podem vir aqui E fazer buracos na nossa casa Quando quiserem Só tem um jeito De afastar eles E eu acho que sei como Senhor Tadinho mano Chegou a hora Mostre Pegue suas coisas Pegue suas coisas Cara Aqui já dá pra vestir Os equipamentos Eu me lembro disso E eu vou ver Se eu pego Cara Essa daqui Quando eu joguei a primeira vez Eu acho que foi ela Que eu usei Então aqui Não vai ser diferente Põe um punhozinho Novo ali Beleza Está pronto Va E fica com o troco Canalha Tome E que comece A nova aventura Ah Coisa boa Vamos Pra onde vamos? Pro templo No bosque selvagem Por quê? Vai ser mais fácil Explicar Quando a gente chegar O Odin Disse mais alguma coisa Lá fora? Sim Ele disse que não liga mais Pra Yotunheim Que os gigantes Podem ficar com os segredos deles Porque ele já impediu O Ragnarok Será que ele sabe Que todos os gigantes morreram? Eu estou com medo Que ele não se importe Mais com isso O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa Invasores Guerreando entre si? As flechas não são deles Tem outra coisa aqui Quase na ponte Acho que a ponte já era Vamos ter que achar Outro caminho Por que ganhou esse lugar Sozinho, papaz? Eu tive Sonho Me chamando pra cá Nossa Podia ter avisado Lista Acho que é esperado Por que ele seja nosso amigo Né? Meio que isso Mas que raios foi isso? Foi Foi a escorpina Quando foi a data mesmo De lançamento desse jogo? Faz uns dois anos Mais ou menos Eu acho Daqui uns dois Eu acho que sai o terceiro Será que vai abordar Outra mitologia mesmo? Filho da mãe, cara Quando essa ponte desabou? Faz um tempo Não fui eu Lembram quando eu falei De alguém que podia ajudar A conseguir resposta Sobre os gigantes E o Loki? O Tyr Antigo deus da guerra Deste mundo Que está morto Bom, para um cara morto Ele tem chamado Bastante atenção De Odisse Né? Ele sabe que o Tyr Pode unir os reinos Contra ele Além disso O Tyr era o maior aliado Dos gigantes Então Chega Os deuses não se importam Cara Cuidado 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 Saboroso Acho que tem mais Habilidades Habilidades Do Atreus Liberadas As nossas também Eu já vou começar A dar uma brincada Tem, mano É É Isso Dando umas falhazinhas Nas renderizações Ali Cê vira Aquele pilar Não estava no caminho Da última vez Como eu estava dizendo O Tyr Era aliado Dos gigantes Então vai ficar Do nosso lado Se a gente encontrar ele E se alguém sabe Quem eu sou É ele A gente tem que encontrar O Tyr Não tem jeito São muitas hipóteses Atreus O que você sabe Você vai ver Você vai ver O que você achou Não tenho ideia Do que o rapaz achou Mas ele disse Que tem provas Já que viemos Até aqui Vamos ver Não custa nada Ok, ok, ok Que delícia Cara, que suculento Morreu Morreu Não, não, não Não, não Boa Não é engraçado O fim do Winter Enfraquecer Nossa magia Mas fazer monstros Surgirem De todos os cantos A treta A treta está feia A treta está feia É cria É cria, né, meu É cria, né, meu E mais uma cita Cenebrosa Esquerda Eu já vi muita matança Mas já é demais Mas já é demais Por uma manhã só Olha lá Eu me lembro de você Eu me lembro de você Se o escudo já era Não fica parado no lugar Eu me lembro de você Tá na testa dela Já era, minha filha Braço Disponha Disponha dos poderes Do creitão Cadê? Vamos lá Colocar a nossa primeira Nosso primeiro ataque rúnico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que está gostoso, velho Vamos que o bagulho está louco Ele vai querer que eu teste Tá bom Testamos Vamos, vamos, vambora Pai O escudo que a mamãe deu pra você O Toda me ficou ele Mas agora Talvez os anões possam dar uma olhada Talvez Depois Talvez Mais tarde A gente pode entrar por aqui Depois do café da manhã Por que estamos aqui, Atreus? Então Você lembra daqueles santuários que a gente achou? Que mostravam a história dos gigantes? O painel esquerdo era a origem e o direito era o destino deles Sim Nós achamos vários Eu vi eles Bom A gente não entendeu tudo na hora Bom, o pilar desmoronado é novidade Mas o altar fica do outro lado Deve ajudar Isso aí Vamos Vamos Viram? Ora, essa é nova Vamos Atreus, espera Esquece, ele não vai esperar O que é isso, rapaz? Onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver Esses altares contam a história deles pro mundo Mas acontece que as histórias verdadeiras As secretas Essas eles guardaram aqui Dentro Lembra da história de Skull e Hatt? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok Eu lembro Mas essa não é a história toda Olha Isso mostra os gigantes libertando Skull e Hatt Galera, olha como isso está bonito, velho Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha Falou como um gigante Viu? Os lobos estão bem Em algum lugar Assistam em 4K, galera Assistam em 4K Acho que eu nem desconfia que estão lá Olha eles Perseguindo o Sol e a Lua Velhos hábitos Até aqui Olha A Lua é roubada De algum jeito Atreus Viu? O Hatt não tem nada pra perseguir E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas Não sei direito quem é Mas alguém aparece e resgata a Lua E aí a Lua bloqueia todo o Sol Um eclipse total Faz 100 invernos que não vejam desses Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal O que isso tudo tem a ver com? Tô chegando lá Olha É o Ragnarok Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr Se ele vai aparecer pro Ragnarok Quer dizer que tá vivo Certo? Nimi É possível O Odin me disse que matou o Tyr E ele confiava em mim na época Ou eu achava E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses Basta Espera Nós vamos pra casa Espera Eu quero te mostrar mais uma coisa Tá logo ali O que é isso? Tudo o que eu achei Bom, quase tudo Um artefato de gigante Foi até Iothain de novo? Não Achei em um dos santuários Santuários Quantos você já visitou? Bom Eu Todos? Todos os que estão aqui em Midgard pelo menos Não sei o que é Mas é importante Como tudo isso aqui Quando tava em um dos santuários Vi uma imagem do Tyr aprisionado Mas não sei onde Tem pistas nos outros santuários Falam de Fumaça preta E Terra com sangue Mas A gente não conseguiu entender direito A gente O Sindri Tá me ajudando Olha Eu pedi ajuda A ideia não foi dele Ferrou a vida do Sindri Eu precisava de coitado Eu precisava de alguém na retaguarda Fumaça preta Terra com sangue A prisão está em Mosbelheim? Acho que não O Odin não costuma visitar os reinos primordiais E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez Svartalfheim É, pode ser As minas tinham fumaça preta E o Odin também controlou os anões por um bom tempo Então é isso O Tyr tá preso em Svartalfheim Em uma mina Bom E agora? Casa Por aqui Rapaz Mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr Que filho Vamos pra Svartalfheim Sabe que o Odin Nofiou as viagens Entre os reinos O Sindri disse que tem alguma ideia pra isso Sempre tem ideias de boas De volta a destruir coisas Por diversão e lucro Ótimo Ótimo Por diversão e lucro É isso aí, mano O que você ouviu da proposta do Odin? Pro rapaz? Não muito Eles foram pra fora Mas ele nos contou tudo Não se preocupe As coisas que ele nos contou Vou pegar um spoilerzinho ali rapidinho O que eu não me aguento É mais forte que eu Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle Vamos com cuidado, bicho O perigo tá perto É legal ver o cenário do primeiro jogo Todo diferente, né Atrás de você, cuidado Outro invasor à esquerda Esqueço que eu tô sem Sem escudo, velho Tome Quase em casa Cara, uma palavrinha Não ache que a curiosidade do rapaz é ruim Faz parte da idade dele Quando eu era jovem Aprendi a nos obedecer E quer isso pra ele? Cara Ele vai seguir o próprio caminho Se não quiser que ele se afaste de você Pensa melhor e fica junto dele Se a gente achar um jeito de liberar a viagem em terrenos até Svartalkheim Aposto que vai ter vários equipamentos úteis Bosta Nós vamos Mesmo? Mas Se não acharmos o Tyr Você vai desistir da busca De vez Beleza Cara, é muito legal A gente ver o cenário do primeiro jogo Que eu não tava falando naquela hora, né Ver o cenário do primeiro jogo De uma forma diferente Ó aqui a entrada pra enfrentar uma das Valkyrias Massa pra caramba Ó aqui, né? Me enganam? É o Atreus? Ah, quanto tempo! Como você cresceu? É... Pois é. Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro pra passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve? Serve? Cara, ele é maravilhoso, na moral. Como podem ver, a gente se instalou aqui no reino entre os reinos. Não é grande coisa, mas fica longe do Fimbulwinter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita pra quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, sim. A gente quer falar de um plano pra você, aliás. Vamos lá. Entrem. Entrem. Ah, fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho? Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim pra tentar resgatar o Tyr. O Tyr... Ele tá vivo, mas isso... O quê? Tá tudo bem. Falei tudo pra ele. Ai, caramba. Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não, eu... Eu fiquei de olho nele. Por você. Sem riscos, tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. É exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitiva é essa? É o meu filho. O que em nome de Arsmida aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... Assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem noção. A sua juventude não foi estranha não, cara? Aê! É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme e com eles de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a ruaça. É, ruas. Começa por isso. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é... importante pra mim. Bom... Vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso, que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? Vamos lá. Tá, beleza. Eu tenho material pra fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá pra... Ah, é essa mesmo. Esse aqui é meu favorito no jogo inteiro, velho. Vamos lá. Armadura. Boa. Acho bonita essa armadura dele também. Você. E você também. Boa. Parece que o Fimbo Winter pegou pesado com a nossa garota. Passa pra cá. Ela vai ganhar amor do próprio. Achei uns itens que você deixou pra trás e joguei tudo no baú. Ah, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Vê meu quarto. Fala com o Simbri quando estiver pronto. Beleza. Se tivesse a versão deluxe, a mais cabreirona, ia liberar aqui os esquemas. Claro que sim. tá tudo em ordem? Espero. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. É. Bom, onde exatamente o Tir tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. O reino tá cheio de minas. Cês sabem. Vão precisar de ajuda pra saber a certa. Ah, falem com o Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Tão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o... Tcharam! Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de olho. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Era só um inimigo. Tá bom. Te vejo lá fora, Sindri. Ouviram isso? A gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada para as suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não, não, não. Isso é só para te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, Sindri, seu��icretino! Abre logo! Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo! Isso aí, isso aí Boa, agora libera Que desagradável É a nossa deixa, vamos, depressa Tô indo, tô indo Pelos ovos de Les Volker Pra que isso? Você já vai ver, só tenho que ajustar Pronto, isso deve ser Tá vendo? Nenhum dano permanente Dano permanente é Kratos Me joga com os chifres pra frente nesse imbecil Oh, não aceita piada, ô bode velho Coitado do mim, meu irmão A Bifrost está quebrada Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Idrasil Não precisa mais da mesa de viagem Ou da lanterna Bifrost Também servia para iluminar Certo, entendi Vou pensar em alguma coisa Mas agora, vem Vou mostrar como funciona Certo, aponta sua chave pra runa de Svartalfheim À direita Depois, se concentra Isso deve levar vocês até a zona úmida fora de Nidavili Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado Ele pode ter mudado completamente Mas pelo que ouvi, duvido Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça Mas a zona úmida é úmida E os sinistros estão em todo lugar Criaturas sustis, pegajosas e fedidas Boa sorte Valeu Espera aqui Fala aí, boa sorte Chegamos Alguma coisa Tudo O calor Finalmente Cara, eu adoro esse mapa Talvez dê pra usar esse barco Se eu conseguir soltar Ó um nojentinho ali em cima Já, ó Cuidado, garoto Esquerda, nefasto Por que são tão rápidos? Tome Ataque pela direita Feito Foi Vejo que já começamos com ânimo Atreus Né? Você baixou a guarda Pelo menos soltei o barco Ainda não acredito que a minha mãe liberou uma rebelião aqui Contra o Odin E nunca falou sobre isso O fato de não ter dado certo Pode ter alguma relação Né? O passado da sua mãe é assunto dela E você perguntava? Atenção na água Tem recursos Então vamos pegá-los Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes Sobre o que vocês conversavam Ou você só dizia Mulher Cuide da casa Vou pescar no rio E aí passava cinco dias fora Não Só me pescava bem melhor que eu Olha aqui Deu uma queda brusca Na FPS Foi pra quarenta e cinco Pelo jeito vai de cenário em cenário Tá Volta pra 60 Vamos ver os pets futuros Vocês viram aquilo lá? São os Chin Chin Chong A roda está bloqueando o canal Se girar ela A gente deve conseguir passar Então aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender É um pântano O cheiro tá fazendo meus olhos arder Realmente Está bem mais forte do que da última vez Agora que comentou O caminho continua do outro lado daquele geyser O cheiro era amigo dos gigantes Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível O deus da guerra defendia os gigantes Mas não me lembro se ele declarou leal Oh, quarenta FPS, mano Caiu bastante Vamos ver Caiu bastante, mano Tá Se eu voltar lá pro médio Que era o que nós estávamos Ainda permanece, hein? Aqui Caiu bem, mano Aí, subiu Isso Isso Mandou bem Tá bom Cara, eu não consigo fazer Não estou conseguindo fazer na hora certa Aê É É, galera Eu acho que é o jogo, cara Não é Não é o PC, não Imagina, cara Tá no médio E tá Quarenta FPS Não faz sentido Não faz sentido Ah, danado Errei Errei Né, não faz sentido, mano Testem aí Vocês que estão jogando Comenta aqui comigo Como é que tá a performance aí, tá? Imagina, cara Uma trinta, oitenta No médio Fazer quarenta FPS Só que você vê que ele tá muito instável, né? Agora nessa fase Na primeira fase Tava lindo, lindo, lindo Agora nessa daqui Tá bem instável Já não acho que é o programinha de gravação, não Calma aí, cara Tenta avisar o companheiro aqui Antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo Isso foi um terremoto? Hum, é raro isso acontecer em Svaltalfheim Com toda essa mineração A terra acaba ficando um pouco aborrecida Acha que alcança a roda daqui? Tinha até esquecido desses negócios, mano Caramba Você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria Tava pensando Como tá fazendo muito calor Talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui Talvez só seja diferente em Svaltalfheim Isso, rapaz Mas o Fimbulwinter não atinge todos os reinos da mesma maneira É estranho que justo o Fimbulwinter não traga sempre... Frio Em Midgard, traz Mas como você vê Os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa Observe os geysers Sinta o odor Esses efeitos já estavam presentes antes Mas agora chegaram a um novo estrela Beleza Pega aí E vamos Cuidado, Atrás de você Atrás de você Você vai Você vai Uh Seba Maravilhoso Tome Nossa Essas coisas estão por todo lugar Taparam os jazers? A gente tem que fazer aquela foda girar Mas a água não alcança Tá, a gente já congelou um dos jazers Tem outro por aí? Não Isso A roda tá girando e o portão baixando Esses anões são engenhosos Os anões desse reino forem como o Brokk e o Sindri Duvido que eles fiquem do lado do Odin Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa pra elas O Odin ofereceu segurança pra eles Então pode ser bem perigoso desafiar ele Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses pra ajudar na batalha A gente não veio pra isso Eu tava só brincando Guerra não é brincadeira Ainda mais quando envolve deuses Faz sentido Pelo teu via, Atreus Você deseja recrutar o Tyr como aliado Eu só Quero que a gente tenha opções Vamos continuar Tô feliz que a gente tá aqui Explorando um novo reino E se a gente tentar só curtir esse calor? A gente vai ter que abrir aquele portão pra chegar em Nidavellir Curta o calor aí, velho Você tá louco curtir calor? Galera, eu não gosto de calor, hein, mano Nossa, na moral Mas não gosto mesmo, cara É muito rápida O que fazemos, então? Cercamos ela e atacamos por trás Ótimo Boa, garoto Não falta muito Deve ter outra corrente pra baixar o resto do portão Ah, tem Tá louco, não pega? Morri Nossa, mano Caguei, hein Nem vi Não falta muito Deve ter outra corrente pra baixar o resto do portão Ele tá segurando na parede Vamos derrubar Só o resto do soco não dá pra pegar Buenas Buenas Ah, acho que eu entendi Se você congela o Geyser A pressão gira a roda Você entendeu bem, garoto Temos que puxar a outra corrente Mas como chegamos Opa Será que dá pra... Não, não dá Quase Foi boa Foi boa Dá pra ver algo Daquele bloco É um dos poemas de Kavaze Muito intelectual Colete os outros que você achar Já com nós Com licença Mas o que exatamente você queria aprender contigo, rapaz? Bom Como eu disse Queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki E também queria ouvir umas histórias dele De viagens pra outras terras Coisas de gigante E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos Só porque eu gosto de história, claro História Tomara que o Kig esteja a fim de pau Depois de tanto tempo preso Nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu Sei Sei O terremoto de Andes Você acha que vai ter outro? Improvável Mas a bala, os geológicos são imprevisíveis Se os geysers e o cheiro daqui estão piores por causa do Fimble Winter Será que os terremotos também? É Eu acho que é por aí, rapaz Andréus Olhe pra frente Nossa Isso sim parece uma cidade Bem-vindos a Nitavelir Top, né? Ai, anões Acho que Estão fugindo Um alarme Só soaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo e ficasse com medo de perder a cabeça Pra que tudo isso pela gente? Estão com o dor Eu tenho quase certeza que isso é um sinal Por que eles estão se escondendo? Fique atento A gente não quer problema Por favor Não vão ajudar Vamos ter que achar sozinhos a taverna que o Sindri falou Ok Vamos chegar quebrando tudo então Aquilo é uma estátua do Odin Eles devem adorar muito ele por aqui Ou tem medo dele Sindri Olá Eu fingiria surpresa Mas sabia que vocês viram Tem uma coisa pra você Opa Precisamos disso O que foi, anão? Ai, eu tô feliz que eu voltei pelo menos uma vez antes do Ragnarok Ah, se essas pedras falassem Daí elas teriam bocas Bocas sujas, podres Eu poderia mexer no seu arco Cê tá precisando de um novo faz tempo Usar sensibilidade estrutural Ai De alguns materiais as vibrações sonoras é uma coisa que eu Penso em fazer já faz um tempinho Valeu por finalmente tentar O que vai ser dessa vez? Calma Coitado Melhor ver esse tipo de coisa Em ação Pronto Mira naquele portão Mas antes de soltar Diga Skjalfa 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 Eu esperava que você fosse acordar a metade dos monstros que me tá bebendo Como eu ia saber que estavam ali? Ataque à direita Tá bom Certo O Durlin Boa 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 A trilha sonora desse lugar aqui É uma das minhas favoritas Dessa Esse reino dos anões Boa sorte Qualquer forasteiro é visto como ameaça Isso é para proteger os anões? Acho que sim Mas conhecendo Odin Deve haver outro motivo Bom Todos se esconderam desse lado também A ocupação de Odin nesse reino Foi bem intensa Mas não tem guardas patrulhando Tá na cara que a gente não é uma ameaça Esconder pra quê? Se você resiste, eles te fazem de exemplo Pra manter o resto na linha Se auto-preservar Vale mais do que ter coragem Até pros mais fortes É o meu que não tem eles vivos Parece promissor Né? Não parece uma casa Lugarzinho bonito, né? Se ele estiver aqui É melhor eu falar Bom, a gente não quer intimidar ele Você é da altura de uma árvore E tem uma cabeça decepada na cintura Não ofendeu Mas é um bom ponto Acha que é ele? Olá? Tomem cuidado Parece que tem intrusos por aí Ah Estão falando da gente Ah Bom Se o plano de vocês é me matar Deixa pelo menos eu terminar essa música O tom daquele alarme Estava perfeito A gente está procurando um amigo O nome dele é Durlin Olha Isso só pode ser mentira O Durlin não tem nenhum amigo Mas se vocês só querem isso Saindo por trás Vocês vão ver o gabinete de segurança Do outro lado do rio Só não causem nenhum problema pra gente E enquanto viaja por esse reino Você pode resolver a confusão Que a cabeça fez Que confusão? Depois, bicho Eu quero saber dessa confusão As extratoras na Bahia Por que não pergunta pra caveira arrogante? Cabeça! Eu tenho pele Mas ele tem razão Eu cometi um erro É bom a gente resolver Tá bom Desculpa, só mais uma coisa Se bem que como o presente é meu Eu não devia me desculpar Você devia agradecer Enfim, toma Se cuide É linda Valeu, Sindri É linda mesmo, né? E é muito útil Com ela você consegue Tudo que o seu coração quer Sério? Se o seu coração quer viajar Para os lugares Que você e o seu pai planejaram Então, sim É uma bússola Ah, mas é uma bússola linda Agora, sumam daqui Tá, bússola ali Mano, não dá vontade De parar de jogar, velho Meu Deus do céu Alguém me ajuda Alguém me ajuda As missões Beleza Vamos Deve ter um barco por aqui Quando o Sindri falou Eu achei que o Durlin Era tipo um líder revolucionário Parece que ele não tem muito seguidor É É a palavra-chave Deixa eu só ativar aqui Tem uma construção Depois dessas pedras Atrás de mim Vamos nessa direção Ah, essas malditas extratoras O que tem elas? O Scald tem razão Em me culpar por elas Fora ideia minha Se você tiver tempo Estão na baía Depois desse túnel Nós passaremos por lá, sim Depois Queria dar uma olhada Nas extratoras No lago à direita Dá pra ver a fumaça Delas daqui Olha lá Se não quiser explorar agora Parece que o Durlin Mora depois do portão Aberto à esquerda Sim Nós vamos lá primeiro Pra onde a gente vai? Então vamos até o Durlin? Faz sentido Depois a gente pode Explorar as extratoras Esse é o gabinete de segurança? Bom, parece que essa placa Tá prestes a cair Na cabeça de alguém A qualquer momento O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Marcaram? Não Alguém? Já marcou hora pra vir aqui? Veio cobrar alguma coisa a chapa Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura Vai me assustar a ponto de eu aprovar A proposta de aumento da Estrid, é? Estamos procurando um prisioneiro do Otinho Ele tá em uma mina Em algum lugar Uns amigos disseram que pode ajudar Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa Toma Falhou? Falhou? Falhou A fé Está morta Os melhores estão Quem sobreviveu Tá pagando o preço Acho que Eu não vou poder ajudar Com esse prisioneiro de vocês Mas Ele pode saber Como parar o Odin E libertar Svartalfheim Usaizir Eu não tô mais no ramo De contrariar O pai de todos Esperem Antes de irem O que é? É uma Penalidade Por violação do código sanitário Por transporte indevido De cabeça podre Dois deméritos Por dizerem o nome Do pai de todos E... Por cagarem na minha mesa Droga! Penalidade? Paguem quando puderem Ok? Saiam do meu escritório Tá? Tá Que parte do... Saiam do meu escritório Vocês não entenderam O nome dela é Jantara? Ah Claro Obrigado Eu acho Bora Isso não é uma penalidade Agora não tem inimigos perto Boa Boa Cara Que jogo maravilhoso Meu Deus Cuidado Atrás Cuidado Atrás de você Espia Opa Lá em cima Atrevo Boa 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 Cuidado Atrás de você Que alfa Falta Maravilhoso Como eu tava dizendo Acho que o Durlin escreveu instruções O anão nos deu um mapa Mais ou menos Mais ou menos Você sentiu o cheiro Mas parece que leva até uma mina além da montanha Ah Tira O Doutinho Durlin ajudou Nem todo mundo luta com marchados e flechas Né Né E jogo bom Trem enã Trem enã Trem enãnico Foi você Foi você que pediu o que eu disse Durlin Nem precisou dizer Tava escrito na cara dele Ou melhor Gravado na cabeça dele Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin Rebelliões que falham Geram retaliações rápidas e duradouras Ele é um capitão do ativo E o portador da Galahawk Um seguidor fanático Poucas coisas são tão perigosas E um homem conta a falta de dúvida Tá Parece que a gente chegou Vamos lá Por aqui Eu tô vendo outro trem Vamos achar um jeito de chegar lá Se você estava com dúvida em comprar, galera Compra certa, viu Compra certa O jogo tá muito bom Quase Como eu odeio esses bichos Não é aqui não Parece um artefato da resistência anã Uma bomba? Sim, mas desativada Olha a bomba Devia ser de Bário Anão Construtor do grandioso salão Luer Talvez o Brock queira isso de volta Melhor nas mãos dele do que solto por aí Olha lá Quanto tempo eu não enfrento você Drakezinho Venha Nossa, aquilo é um Drake? O que aconteceu aqui? Tome cuidado Acho que tá morto É? Tá morto mesmo Ae, será que... Vai, cuidado Anão Foda Ah 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 Mano, essa trilha é sonora, velho Olha essa trilha sonora, velho Maravilhoso Quase morri ainda Maravilhoso Que jogo meus senhores, que jogo Já dá pra dar uma melhorada depois na nossa criança aqui Se foi isso, a violência deles matou os dois Ó Bom demais, bom demais, bom demais Lá embaixo, tem uma mina Deve ser dela que o Durlin tava falando Tem trilhos à esquerda Deve ter outro trem pra gente Pai, e se a guerra Não for só do time E se for nossa também A guerra não é o único jeito Mas é a única que eu conheço Eu e minha tara por essas coisas Eu não consigo ficar sem Cuidado atrás de você Não para o sério nefasto O pilar deve ser o mínimo Vamos ter que for ele de volta nos trilhos Boa Nossa, que pequeno Tá Vamos pegar a esquerda Espera aí Era a minha esquerda Tá Tomara que seja isso Pode continuar Quase Só mais um pouquinho pra esquerda É, é isso aí Segunda rodada Lá vai Cara, tá muito bom O que vocês estão achando, galera? Tá valendo, né? A gente viu uma pedra Ah, ah, a jantara Sim, ela tá coberta de algas Eu pensei em mostrar pro Brock E pro Sindri quando a gente voltar Toma Tá, então A gente veio atrás do Tyr Porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem Aquele pode... Opa A sua esquerda Atirei Pessoa pisar Atreus Procura um freio pra parar o trem Uma alavanca Achei O freio me ferrou Continua tentando, carinha Vai Pare o trem Agora vai Sazora, né? Você é louco Tem muito que comemorar não, meu cara Boa Boa Chegou, hein? Foi loucura Tudo isso Pode crer, carinha Cuidado Cuidado Que delícia Que delícia Galera, acho que dá pra virar a noite aqui Não dá, não? O que vocês acham? Não é gostoso? Caraca, velho Eu queria fazer em live Mas meu computador não aguenta, mano Se não Puta merda Nós faríamos em live Com isso aqui Perceba Perceba Olha ali Um biscoitinho Biscoiteiro Tá 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 Aleluia Bichinho chato Concordo É mesmo Não Não Cuidado! Aguenta aí, Atreus Segura a onda Segura a onda que o papai está explorando Que boca suja lá no trem, rapaz? É só uma palavra Eu já ouvi coisa bem pior do... A palavra não importa Você se descontrolou A gente tava caindo Achei que todo mundo ia morrer E você quer que a sua última palavra seja essa? Não Em momentos de crise Não se desespere Aproveite Saiba tirar vantagem Esse Kratos E aí E aí E aí Ai Parece que você parou o fluxo de água naquela casa Boa! Vamos atravessar Porto igual o Nornir É, mas sem selos pra destruir ou selos pra tocar É diferente Deve ter mais por aqui Deve ter mais por aqui Vamos procurar Certo? Uns baús Nornir Eu me lembro que, cara Tinha hora que eu ficava doido procurando Esses negócios de baú aqui Não achava, mano Puta, eu ficava doido Tipo agora sim, ó Cadê o terceiro? Jamais vou me lembrar Talvez eu consiga subir lá se você ajudar Pera aí, Atreuzinho Tô procurando O outro negócio do baú Nornir Ah, lia Aaah Ah, lia Ehhhh Pronto. Liberou o baú Norn. Uma maçã transparente, é isso aí. Aumenta a nossa vida aí que isso é bom. Agora estabilizou o FPS, galera. Você pode saber? Vai lá, Atreus. Pai, tem um portão aqui em cima que leva pra entrada da mina. Se der, vem pra cá. Quero ajuda pra levantar isso. Sim. Ah, fala sério. Você consegue pular. Seus joelhos não são tão ruins. Atreus. Atreus, é folgado, hein, mano. Tomara que consiga dar esse pulo. Outra daquelas calhas de madeira. Como que os alunos disseram isso? É, pode ser de inconveniência. A grande motivadora. Por que fazer uma coisa se a água pode fazer por você? Né? Tomara que o tiro esteja aqui. Atreus, nós buscamos informações. Eu sei. Eu não tô tentando começar uma guerra. E mesmo assim, você não discorda. Cara, e se a gente deixar isso pra lá, hein? Levanta do seu lado. Eu levanto do meio. Nossa, eu não lembro, mano. Ih, rapaz, eu não lembro. Ah, aqui! Nossa, viajando. Mais pesado do que eu pensei. Valeu. Vamos em frente. Tenta acertar. Tenta acertar. Tem que ser a entrada da mina do Durlin. Não, cara. Não. Não é isso mesmo, não. Repara não, galera. Eu não lembro. Vai tempo. Tem outra coisa pra você. Sindri. O que é isso? Já que estão sem uma fonte de luz e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão, isso vai ajudar. Tá, voltem para as aventuras de vocês. Sumam. Valeu, Sindri. Não, pera. Como assim, horrores indescritíveis? Ué? Cuidado! Faldade de você, Draugazinho. Nossa, que foi isso, mano? Foi por pouco. Tá vendo isso? O Lindaste gigante tá vindo nessa direção. Eu me lembro mais ou menos isso aqui. Nós pegávamos uma carona ali. Né, não? E aí, conseguimos ir lá pro outro lado. Me lembro. Pra mexer de novo. Vejo vocês do outro lado. Que jogo. Me lembro. Me lembro. É possível que o Jim esteja preso nessa mina? Hum. O Dolin vive bêbado. Mas não acho que nos mandaria pro lugar errado. Vai saber? Ache que o rapaz confia demais? Ele quer mostrar do que é capaz Isso atrapalha o julgamento dele Sua fé nele é maior do que isso, cara Mais nirismo inspirador da mente de Cavaz Na verdade a gente vem aqui só por causa desses itens Olha ali Um pomozinho Bota ali Gostar uma habilidadezinha aqui não Queria mais habilidadezinha Achou alguma coisa? Vamos em frente Vamos em frente Galera, é isso, meu Nossa, eu acho que o vídeo já deu mais que duas horas aqui Eu tô aqui moscando aqui porque tá gostoso demais, mano Tá muito bom jogar esse game Seguinte, se você tá pensando em comprar Já jogou o 2018 no PC E tava esperando pra saber como é que tá esse game Pô, recebi ele hoje e não tinha como fazer análise Mas pelo pouco que eu tô jogando aqui Eu posso afirmar pra você que o negócio tá bom Existe quedas ali em um momento ou outro Vocês perceberam, né? Mas façam os testes aí na máquina de vocês E comentem aqui quem já tá jogando Pra poder inspirar Ou fazer com que quem tá afim de comprar Espere Mas ao meu ver Tá muito bom Eu tô jogando em 4K No médio No médio pro alto Com algumas setagens ali diferenciadas E tá bom demais, cara Tô gostando, tá? Tô achando ele um pouco pesado Em relação a... Pô, meu Eu acho que a minha placa rodaria isso aqui Mesmo com o programa de gravação Pelo menos no alto e tal Mas ele tá tendo umas quedas Fora isso, cara Eu acho que com o Pets Futuro O negócio vai ficar maravilhoso Mas vocês tão vendo Tá super jogável Super delicioso E aí fica a critério de vocês, tá bom? Comenta aí O que vocês acharam Se vocês animar Em assistir, né? Me falem Que eu gravo mais Quem sabe até o final, né? Pô Anime Beijo no coração Sucesso Até a próxima, pessoal Valeu Tchau, tchau Tchau